Hello, Unigirls and Uniboyles! Uniboy! E hoje, gente, a gente vai trollar nossos fãs! A gente vai fazer a Vitória Mineblocks! E vamos trollar nossos fãs também! Como vocês já estão vendo, nós estamos falando de trollantes! Vamos entrar aqui no jogo! Tu vai entrar como se fosse ela! Gente, hoje a gente vai fazer o personagem da... Vitória Mineblocks! E a gente não sabe se ela tem, né Valentina? Sim, então a gente vai fazer aqui... A gente vai tentar fazer o máximo parecido possível com esse personagem! Tá passando a imagem, tá aparecendo aqui no... É! Esse personagem que é da Vitória Mineblocks no Roblox! No Roblox! Mineblocks no Roblox! Então, primeiro a gente tem que mudar esse nome, né? Sim! Gente, a gente acha que vai acreditar os outros, né? É, as pessoas que vão jogar com a gente... Talvez até você foi trollado, né? Porque a gente vai entrar lá como creator, tem um nomezinho youtuber, nomezinho amarelo... Então, quem for jogar com a Júlia Mineblocks... Vitória Mineblocks... Com a Vitória Mineblocks, né? Que a Valentina criou, vai pensar que realmente é ela, né Valentina? Tomara! A gente, pelo menos, não sabe o que a gente perde! A gente vai, porque as pessoas não sabem... Só vocês que estão assistindo aí que sabem agora, mas talvez já foi trollado, nem sabe! Nem sabia, né? Aí vai perceber depois, né? É! Agora já foi! Agora já foi! Nem ia pra falar sabia se você sabia, né? Então, comenta aqui se você quer que a gente faça mais algum personagem! Sim! Pode ser a Júlia Mineblocks... Hum... Que mais? É... A Natasha Panda! Natasha Panda! Sim, gente! E também... Eu não consegui trocar, né? O que é o nome? Caraca! Não tem o nome dela, filha! Tem não? Eu consegui, ó! De primeira? Vitória Mine... Vitória Mineblocks! Cadê? Como é que você tem? Sério, sairão, sairão! Ihuuu! Mineblocks! Certo, ainda bem! Gente, a gente conseguiu colocar o nome! Pessoal, vocês estão vendo aí, ó! Olha só, gente! Conseguimos trocar! Agora a Valentina vai fazer o personagem mais próximo possível, tá amor? Sim! Mas... Mais parecido! Né? Vamos botar aqui, ó! Eu acho, Valentina, que quando tu entrar junto com a Vitória... Que não... Que sou eu mesmo! É! Que vai ser eu, no caso, né? E tá verificado, né? Aí vem as duas, vão pensar que as duas... É verificado que tem tipo... Youtubezinho, é! Vão pensar realmente que são elas duas, sabia? Vão querer tirar foto com vocês! Tem um monte de foto! Vamos lá, Valentina! Vamos trocar o cabelo! Tá! Ah, o cabelo, né? O rosto! Ah! Gente, será que tem cabelo rosa quando a gente vai trocar o cabelo? Vai ter! Não é aquele salão de beleza, né? Mais fácil, não? É! Só coloca... Mãe, é só te colocar o cabelo! Coloca o modelo e a colar! É! Gente! Meu! Então vamos colocar essa cara aqui, ó! Perfeita! Não! Ela tá muito brava! Ela não tem essa cara! Hum... Essa! Não! Por quê? Pra você! Já sei, já sei! Já sei! Vamos lá no salão de beleza! Ela também tem carinha? Também! Tem! Então vamos lá! Eita! Olha! Já coloca o cabelo, né? Valentina, mas o cabelo não tem que mudar o modelo primeiro, não? É só a gente... Mamãe, segura aí! Porque é mais fácil! Mamãe, então é só a gente ir no salão de beleza mudar a cara e depois mudar o cabelo! Logo logo! Show de bola! Logo logo, meu Deus! Troca logo os dois, né? Agora a pessoa já tem o cabelo aí, ó! Olha mesmo! Mas não é muito rosa, né? Aquele! O dela é muito rosa também? É meio... É bem clarinho, né? É clarinho, é! Tá! Primeiro tem que sentar, só que não precisa! Sente aí, minha filha, ó! Vamos cortar os cabelos hoje? Ela já roubou! Vamos cortar? Esse aqui é ela, ó! Mamãe! Eu tô te seguindo, Valentina! Imagina quando tiver tu e ela juntos, Valentina! Meu Deus! Acho que esse cabelo... Eu acho que esse é quadradinho, filha! Ele é quadradinho, ó! Aham! É porque no Roblox, né? É tipo esse daqui, ó! Mas... Será que é esse? Não! Não! Muito grande esse aí! Esse aqui, ó! Mas ele tem a franja inteira! Ah, não! Acho que esse também! Esse aí tá parecido! Se pintar... Vai ficar rosa! Vamos ver outro aqui! Não tem mais! Hum... Só se fez isso daí! Mas esse tá muito curto! Eu acho! Esse aqui de cima! Esse! É! É! Só botar a rosa! Agora vai! Acho que não! Esse aqui! Eu acho que assim ficou mais parecido! Tu acha? Meu Deus! Acho que é o de cima! Então aquele lá de baixo que eu botei! Eu acho que esse é rosa! Não! Esse é muito grande, filha! Não confina! Mulher pra mudar a cor! Dá pra mudar, papai! Bota o modelo! Que é esse daí! Eu acho que é esse aqui! Não! O modelo não é esse aí! Não tem nem cabelo na frente, filha! Tem sim, ó! Não tem! É lá pra trás! Olha, filha, dá o zoom! Ó! Tá vendo? Ah, filha! Tem uma curva assim, filha! Esse aí, mas é pra trás! Não é na frente, não! Tá cabelo na frente! É ela aí, ó! Vem aqui! Olha aqui! Mas também tem essa coisa aqui, ó! Mais parecida! Não achei não! Vocês acham, pessoal? Eu acho! Vai, coloca a rosa pra gente ver! Bota a rosa! Bota a cor! É porque... Ah, tá! Vamos rosa na claro! É! Tá dando língua! Uma carinha que eu botei! Ah, calma que a gente botou a cara, né? É! Calma, eu vou manter mais... A gente pôr mais tapas! Porque tem mais cara! Valentina, Valentina, Valentina! Não! Essa! Não essa! Ó! A cara dela! Não! Não! Essa! Essa! Perfeito! Ó! Vitória e Money Blocks! Ah! Arrasei! Bate! Não! Não gostoso! Essa daqui tá perfeita, ó! Pronto! É essa! Tá horrível! Não! Não! Eu acho que essa daqui, então, ó! Não! Não! Tá comendo sério agora! Sério agora! Essa daí? Não! Ela tem uns olhinhos bem abertos! É mesmo? É! Os olhinhos bem redondinhos, assim, tipo duas bilhinhas! Tipo esse daqui, ó! Ó! Não! É! É assim, Marquinho! É a mais parecida, até! Isso aqui não! É! Mas a cara tá muito triste! É! Ixi! É! É esse mesmo! É! Bota o cabelo rosa agora! Agora vamos colocar o cabelinho rosa! Então vamos colocar o que a mamãe queria! Vamos ver! Vamos lá! Esse! Não! É o mais claro! É esse mesmo! É! Ai, como fica fofinho! Caraca! Ficou parecido! Ficou muito massa! Tá ficando muito parecido, gente! Não tá? Eu nunca vou usar isso aqui! Eu tô só testando, tá? Que eu nunca vi! Não, gente! Nós vamos fazer a Vitória! Ah, tá! É! Vai, vai! Viu? A Vitória agora! Agora muda a roupa! Meu Deus! Vamos lá trocar o que? Pode ser aqui mesmo! Então pronto! Vamos trocar aqui mesmo! Tá! Aqui! A blusinha rosa! Não! É essa daqui! Então vamos ir mais pra baixo! É uma rosinha assim, né? É! Essa aqui ó! É porque tem uma coisinha no mesmo! Tem uma carinha! Ah! Uma carinha rosa! Hum! Hum! Não tem! Tá! Ah! Então vai ser aquela! Tem que ser aquela rosinha clara, Valentina! É! É! Eu acho que ela escolhia assim! A cor, né? Pelo menos a cor, né? E o shortinho é azul, né filha? É azul! Oi! Dá pra fazer o... O canizinho do panda! Hum! É mesmo! Ah! Procura um shortinho dessa cor, vai! Parecida pelo menos! Oi! Aqui! Não! Não! Não, amor! É um short! É um short! É isso aí! Meu Deus! Tá muito parecido! Tá muito parecido, gente! Ou esse aqui! Não! Aquele lá, é! Meu Deus! Vê só pra mostrar! Tá! Tá muito parecido! A coisinha aqui! A orelhinha, é! Ah! Mas aí é abelhinha! Cadê o pandinha da Luluca? Não tem! A Luluca não botou a orelhinha dela, não! Acho que é esse aqui, ó! Essa é abelha! É abelha! É isso! Hum! Não acredito! É o mais parecido! É! É! Mas esse aqui eu acho que tem mais! Tu acha mais? Tem coisa diferente! É roxo! Eu sei se fosse roxo! É, vai! É o mais parecido, né? Esse aí! Esse aqui! Né? Que tem rosa! É! Que tem rosa! Eu acho que ela escolheu esse aí! Eu acho esse rosa! Porque sempre vai pro rosa! É! Sempre vai pro rosazinho! Ah! Entendi! Ah! Olha! É! Bota esse! Pronto! Perfeito! Perfeito! Ficou lindo! Ficou lindinho! O tênis agora? Não! Ela não usa luva não! Tem um tênis! Eu sei, mas é só assim! Tênis do pandinha! Ah! Ah! Olha como fica parecido, ó! Olha! Gente! Já estamos aqui com os fãs! Já entrei! Eu sou a Vitória Maniplas! Eu acabei de postar uma foto com... Você! Com você! Ih, ó! Pessoal, estão todos postando foto! Vamos pro colégio, vamos! Colégio? Mamãe, não teleporta! Vamos pra eles poderem seguir a gente! A vez, vamos! Me segue! Tá! Olha aí minha roupa aqui! Vamos separar pra ver quem vai seguir quem? Não! Vamos nos separar? Ver se vão seguir eu e depois vão seguir tu! Vai pelo outro lado! Ou ir por aqui, ó! Olha, ó! Ninguém me ama! Gente! Eu acho que é porque o pessoal ainda não viu a Vitória! Não viram a Vitória ainda! Gente! O meu é aqui! Eu vou te esperar, amor! Eu sou o Creator! Vai! Aperte isso aqui! Vai! Vai! Que eu vou atrás de tu! Tô na cara assim, ó! Uh! Foi tu? Foi eu! Foi eu! Ah! Só pra o pessoal acreditar! Ai! 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 Vamos tirar foto juntos só pra o pessoal achar que eu tô com a senhora! Cadê a senhora? Não foge de mim não! Tô aqui! Tô parada! Vem pra o meu lado! Ó! Com a pessoa que tá com a câmera! Aff! Tem muita gente! Cadê a senhora? Eu tô aqui, Valentina Tu tá onde? É porque não dá pra mudar Vem pra cá, eu tô pra fora de lá Mamãe, eu sei, ó Eu vou subir na baleia E a senhora vai ficar do meu lado pra eu tirar a foto, tá? Pronto, já tô do teu lado Tá Tu subiu na baleia? Subi, ó Não tem que trabalhar, se tu em cima não Valentina virou um fantasma aqui Mamãe, vem pro meu lado É, gente, ó Não aparece a Valentina Só o nome dela E agora? Tu tirou a foto? Não, porque a senhora não aparece Ai, eu não apareci pra tu, foi? A senhora não... não, aparece só que a senhora fica atrás de mim Vamos estudar, vamos estudar Também, adoro Vamos falar tudo ao contrário? Eu amo estudar Tudo ao contrário, é Olha só, Vitória Ê, eu tô na escola Tu já entrou? Já Já tô na sala de aula Vou usar o uniforme? Não Também não A senhora ficou lá do outro lado A senhora não veio? Cadê tu? Eu tô aqui, ó É porque a senhora não... Vou ficar aqui Assim... não Amãe, sentou? Saíram Do meu lado Não Saiu, sim Ali, mamãe, do outro lado Tu tá aqui Ali, ó Do meu lado Meu Deus Como é que eu sento? Só que nem que é na cadeira Eu tô sentada Cadê, professor? Professor? Mamãe, é sério Eu tive uma ideia Vamos ver aqui, ó Eu vou ver aqui no Instagram Das pessoas Pra pessoas já tirarem uma foto Eu vi aqui Unite Ia Calma Ia Calma Iara Ela... Ah, eu não vi a hashtag Meu Deus Ah, tá 384 Vamos ver se ela tirou a foto Calma Tá, 384 Decorei a hashtag Unite Iara Pessoal, fica doce Em cima da garantida Aqui, mamãe Vamos ver aqui Ver perfil Ela tirou a foto Com quem? Contigo Valentina Pontes É Hummm Eu vou stalkear ela Vai Pra ela ficar feliz Estamos stalkeando vocês ao vivo Uhul Mas vamos pro Crazy Rum Vamos pro Crazy Rum Que a gente tá muito parada aqui É, já saí Já saíu Já, já tô ainda com um Ah, não Não me espera Já tô dentro Eu já tô no caminho Atrás de você Eu já tô dentro Hummm Pro Crazy Rum Aqui, quando a gente entra aqui Parece que a gente tá voltando Tô te esperando aqui Uhul Tô entrando Sete segundinhos, Henrique Tô aqui Calma E... Tô aqui, hein Peguei esse Peguei o meu também Uhul Vou ganhar, hein Vai ganhar Valentina Não Ah, Julia Vitória Mas é Vitória Vitória, desculpa, Vitória É quando é a Julia Manigra Ah, eu chamo de Julia A Vitória Vitória Ó, vem Começou Começou Zero Não é que eu não coloquei minha armadura, hein Não é Não tem ninguém de armadura, não Tá, tranquilo Você já passou o primeiro Tem muito parkour Eu não gosto Eu gosto Eu não gosto Porque eu não sei Então, aceram Ai, eu tô com medo A senhora não sabe Porque a senhora não gosta Porque a senhora não gosta Porque a senhora não sabe E por que a senhora não sabe Ai, você não passou de mim Sabe por que a senhora não sabe Porque a senhora nunca testou É não Porque eu tenho medo Mas é um jogo A gente renasce no jogo Ai, eu passei Ai, esse aqui é o mais fácil, ó Fininho Gosto muito do fininho Porque ele é o mais fácil Eu nunca caí Eu só caí porque eu olhei Ai, caí Eu nunca caí Eu só caí porque eu olhei pra câmera Foi? Aham Esse aqui é o labirinto Ai, meu Deus Eu tô no labirinto também Eu já tô quase passando No labirinto Tô atrás de você Viu? Tiki, tiki, tiki Já passei o labirinto Eu não Eu Tô aqui nas portas Tuki, tuki Vou chegar em segundo Eu tô perdida Cheguei em segundo Você não vai chegar em terceiro Por quê? Porque tem uma menina Tinha uma menina atrás de mim Eu tô perdida A pessoa não vai acreditar Que essa era a Vitória Mani Sem dúvida Pronto É o quê? Porque é muito boa no jogo Ninguém acreditou que era a Vitória Mani Blox Ele já trolou muito, né? Então, gente Escolhem ali no meu Instagram Valentina Valentina É só de games Então vai lá Consegue Valentina E comenta Qual personagem a gente deve fazer, né? Valentina A Julia Mani Girl O Peter Toys O Peter Toys Já tem mais É só a gente lutar Tem a Tem a Luluca 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 direto? Já sei Luluca Luluca Pai Luluca Pai Não, mas tem outras pessoas também Tem a Ilânia Pontes Tem um monte de personagem Tem a Julia Mani Que ela deu pão, isso não é? Então Tchau